As festas dos santos são geralmente aniversário da morte, isto é, da despedida do mundo e do nascimento para a vida eterna. Ontem quem estava no terço ouviu dizer isso, que a festa, geralmente o dia do santo é o dia da morte. Salva Maríssimo Santos que vai mudando, né? São João Batista faz a sessão desta regra pelo motivo de ter vindo ao mundo em estado de santidade, isento, olha só o que diz aqui, mas por quê? Aqui está ligado a santificação de São João Batista, que é aquele mistério que nós acabamos de contemplar no ventre de Santa Isabel, não é? Então ele veio, porque foi santificado por Nosso Senhor, então veio ao mundo em estado de santidade. Sabendo que seu nascimento foi um acontecimento extraordinário, sabemos muito bem Santa Isabel, era estéreo, acompanhado de fatos igualmente extraordinários, como o relato dos santos evangélicos. A narração bíblica do nascimento do precursor de Jesus Cristo, feita sobre a inspiração do Divino Espírito Santo, é tão clara e circunstanciada, que não a mim será acrescentar coisa alguma. Então, é aquilo que eu disse, basta ver que os evangélicos falam sobre São João Batista e o que girou em torno do seu nascimento para nos alimentar. Em Hebron, nas montanhas da Judéia, oito milhas de Jerusalém, quem é bom em milhas aí? Quanto é uma milha? 1.300 metros, mais ou menos. 1.300 metros, mais ou menos. Uma milha? É. Quantas milhas são? Oito milhas. Um morro de dez quilômetros, mais ou menos. Dez quilômetros de Jerusalém, né? 2.300 metros, mais ou menos. Justo diante do Senhor. Importantíssimo isso. Lembrar que São Zacarias também era sacerdote, né? Não tinham vírus, o que muitos afligia, e eram já idosos. Zacarias, sacerdote, um dia em que estava desempenhando as funções do seu ministério, no templo de Jerusalém, entrou no santuário para queimar o incenso, São Zacarias, enquanto o povo orava no ar. Apareceu-lhe então, à direita do altar dos perfumes, um anjo. Zacarias ficou atônico. O anjo, porém, lhe disse, Não temas, Zacarias, porque Deus ouviu tua oração. Tua mulher dá-te ao filho, a quem darás o nome de João. Grande será a tua alegria, e muitos se regozijarão pelo nascimento do menino, porque grande será diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida alguma fermentada, e será cheio do Espírito Santo. Reconduzirá os filhos de Israel em grande número, e pado, grande é o discípulo de João, a Deus. Ele próprio o precederá em espírito, e com o poder de Elias, ou seja, o profeta, a fim de preparar ao Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo, Como saberei com certeza que isto se vai dar? Já estou velho, e minha mulher já vai adiantada em anos. Respondeu-lhe o anjo, Eu sou Gabriel, e meu lugar é diante de Deus. Veja que honra teve São Zacarias, o mesmo anjo que anunciou a Nossa Senhora, conversou com ele. Ele é que me manda trazer-te esta feliz nova. Mas como não deste crédito a estas minhas palavras, ficarás mudo, até o dia em que tudo isso se cumprir. Fora o povo se admirava da longa demora de Zacarias no santuário, Afinal, este saiu sem poder falar. Por sinais, deu a compreender que tivera uma visão. Acabando os dias do serviço, foi para casa. Tudo que o anjo predissera se cumpriu ao pé da letra. Seis meses depois, o anjo Gabriel foi mandado por Deus, a cidade da Gabiléia, chamada Nazaré, a Maria Santíssima, para comunicar-lhe que tinha sido escolhida para ser mãe do Salvador. Diz-lhe também que sua prima Isabel, Apesar de idosa e estéreo, tinha concebido um filho, porque a Deus nada é possível. Maravilhada pelos acontecimentos extraordinários, cheia de gratidão a Deus, que coisas tão maravilhosas operaram, Maria pôs-se a caminho, e pressurosa foi a casa da prima. Estava ouvindo a voz de Maria. Esta, ouvindo a voz de Maria, ficou cheia do Espírito Santo e exclamou, Bendita sois entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. De onde me vem a felicidade de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Logo que chegou aos meus ouvidos a voz da vossa saudação, o menino saltou de prazer no meu ventre. Bem-aventurada sois por tereis criado, pois tudo o que foi dito da parte do Senhor se realizará. É a opinião unânime dos santos padres, que os sinais de prazer que João deu antes do nascimento, foram causados pelo fato de o frego soro, por uma graça especial de Deus, ter conhecido a presença do Senhor, e lhe haver prestado homenagem de adoração. Que coisa profunda isso aí. Prestado homenagem de adoração. Dizem mais, que ao mesmo momento teria João sido santificado, como o anjo prometeu a São Zacarias. Chegada a época, Isabel deu à luz o filho, sabendo os vizinhos e parentes desse grande favor, que lhe fizeram adeus, correram todos jubilosos a felicitar-lo. No oitavo dia, se reuniram para a circuncisão da criança e propuseram que lhe fosse dado o nome do pai. A mãe, porém, opôs-se e disse, Não, deve chamar-se João. Disse-lhe, Mas na tua família não há pessoa desse nome. Isabel, porém, insistiu que ao menino fosse dado o nome de João. Então fizeram um sinal ao pai para que manifestasse a sua opinião. Zacarias pediu uma tabuinha para escrever e escreveu, João é o seu nome. Ficaram todos admirados. No mesmo instante, desatou-lhe a língua. E Zacarias falou, bem dizendo a Deus, cheio do Espírito Santo. Etoou um dos cantos mais belos que a liturgia conhece e que faz parte do ofício que os sacerdotes da igreja diariamente oferecem a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou o seu povo e os resgatou. Suscitou o Salvador poderoso na casa do seu servo Davi, como tinha prometido por boca dos seus profetas. E dirigindo-se ao filhinho, disse, E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a paz do Senhor preparar-lhe os caminhos. Tendo ciência É o benedicto que se reza de manhã. Tendo ciência desses acontecimentos, toda a região vizinha se impressionou e por toda a parte nas montanhas e nos vales da Judéia se contavam essas maravilhas e cada qual dizia Que será um dia deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Alguns dos santos padres são de opinião que Isabel procurou com o filhinho o deserto para salvá-lo da perseguição e crueldade de Heróis. Outros dizem que João, tendo apenas cinco anos, levado pelo Espírito Santo, foi para o deserto. Com o intuito de santificar-se ainda mais e preparar-se para a alta missão que Deus lhe dera. Os santos evangelhos dizem-nos alguma coisa sobre a vida de São João no deserto. Trajava vestes de pele e de cabelo, sigilozinhos com cintura de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Levava uma vida de oração e penitência. Diz Santo Agostinho que em João o mundo pela vez primeira teve o exemplo mais tarde mitado pelos santos Eremitas. Ou seja, São João foi um precursor dos santos Eremitas, como foi Santo Elias dos Carmelitas. que saístes a ver no deserto? Perguntou Jesus Cristo às turvas. Uma cana agitada pelo vento? Mas, que saístes a ver? Um homem regaladamente vestido? Eis os que se vestem com regalo estão nos palácios dos reis. Mas, que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos e mais que profeta, porque este é aquele do qual está escrito, Eis que eu envio meu anjo diante de ti, que preparará teu caminho e eu vos declaro que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Essas palavras do Divino Mestre contêm o maior elogio que o homem jamais recebeu e são equivalentes a uma formal canonização, a única que o Filho de Deus em vida pronunciou. O próprio Jesus canonizou São Batista. Quem é São Batista? Tendo trinta anos de idade, recebeu São João ordem divina para sair do deserto e encetar sua missão. Interessante, trinta anos. Que era a de preparar os caminhos do Messias. João Batista percorreu toda a região do Jordão pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Vieram então de Jerusalém e de toda parte da Judéia grandes turbas. Todos se faziam batizar por ele no Jordão confessando seus pecados. Os santos evangelhos contam minuciosamente o que ele pregou. Que conselho deu às pessoas que o procuravam. Entre estas, aos soldados. Falam da grande graça que teve de receber a visita de nosso Senhor que quis por ele ser batizado e naquela ocasião o Espírito Santo desceu visivelmente. Pairou sobre Jesus Cristo e ao mesmo tempo se ouviu no céu uma voz. Este é meu filho muito amado em quem pus minha complacência. Lemos ainda com que amor e dedicação trabalhou pelo advento do reino de Deus dando testemunho de Jesus Cristo. Eu batizo na água para peritência mas vem outro que é mais poderoso que eu e de quem não sou digno de desatar as correias das sandálias este vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a joelha na mão e vai limpar a sua eira. Ajuntará o trigo no celeiro e queimará palha no fogo que não se apaga nunca. Em certa ocasião os judeus de Jerusalém mandaram tratar com João uma comissão composta de sacerdotes e de levitas que lhe perguntaram quem sois vós? Por que batizais se não sois nem o Cristo nem Elias nem profeta? João respondeu-lhes eu batizo com água mas há em meio de vós alguém que não conheceis é ele que deve vir depois de mim e não sou digno de desligar-me os cadastros das sandálias no dia seguinte diz o evangelista João vim aproximar-se Jesus e disse eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo tão poderosas palavras de São João que em toda missa pronunciaram essas palavras quando o padre apresenta Jesus a nós com essas palavras foi apresentado ao mundo o Messias como tinha profetizado Isaías o que mais aconteceu ao glorioso periculso até a morte do Martí o leitor encontrará no capítulo da devolação de São João Batista que aí é a festa 29 de agosto não é? se vocês quiserem ver o final da vida dele eu consigo depois se quiser depois porque eu não vou subir para isso eu eu não vou subir